Aos poucos, o Lourenço vai retomando as brincadeiras dentro de casa, deixando de lado os eletrônicos e diminuindo o tempo na frente das telas do computador e do celular. O menino de 8 anos também voltou ao convívio escolar e com outras crianças do condomínio onde mora. Realidade que por muitos meses foi bem diferente em função da pandemia. E nesse período, o Lourenço acabou ganhando mais peso do que o necessário. Antes da pandemia, a família do Lourenço já tinha dado início a uma readaptação de bons hábitos na alimentação, uma nova rotina de atividades físicas, mas o isolamento social dificultou e muito todo esse processo. O mais difícil é a alimentação, porque a gente tem que mudar a alimentação da casa inteira, não é só a alimentação dele, porque a gente tem que entrar todo mundo no mesmo ritmo para poder incentivar ele. O sobrepeso do Lourenço resultou em colesterol alto e acendeu mais uma vez o alerta da família para cuidados com a alimentação e o sedentarismo. O exercício físico que a gente está retomando, a questão da alimentação também a gente está começando a controlar, melhora um pouquinho. E a questão dele está também brincando aqui, que a gente mora no condomínio, então está correndo, a gente está deixando ele um pouquinho mais à vontade para poder queimar as calorias mesmo. Dados do Ministério da Saúde apontam que no Brasil, 6 milhões de crianças estão com sobrepeso. O problema atinge 15% das crianças com até 5 anos de idade. E na faixa etária, dos 5 aos 9 anos, e entre os adolescentes, esse índice sobe para 31%. O endocrinologista explica que a pandemia agravou uma realidade que já era muito preocupante. A melhor coisa que tem é prevenção, não deixar a criança ganhar peso, que depois para ela voltar a um peso normal é muito mais difícil. Então medidas preventivas é o ideal. Segundo ele, a mudança de hábitos alimentares é o primeiro e mais importante fator no combate à obesidade infantil. E é claro, o estímulo às atividades físicas regulares e com toda a segurança que o momento exige. A pandemia está prejudicando muito, porque as crianças estão restritas no lar, em casa, menos convívio social, mais acesso a alimento, menor atividade física, que às vezes não sai daquele ambiente, do espaço da casa. Então você não tem, às vezes, para fazer mais exercícios. A criança fica mais voltada no celular, nos jogos eletrônicos, computador, para assistir as aulas online. Então isso é um prejuízo muito grande para a saúde dessas crianças. Então isso é um prejuízo muito grande para a saúde das crianças. Então isso é um prejuízo muito grande para a saúde das crianças. Então isso é um prejuízo muito grande para a saúde das crianças.